Quando você vem E vem a chuva também Você quer saber Coisas que eu não sei responder Quando você vem Eu gosto de ouvir os trombões E de imaginar Que a vida seja uma noite de chuva Eu acreditei em nós dois Eu pensei e sonhei demais Eu acreditei outra vez Tudo que eu sei é insensatez Eu espero poder me acostumar Com o calor que tem os teus lençóis Eu navego sem vela, sem barco, sem vento Eu não tenho ancora pra estacionar Eu só tenho a velocidade a me controlar Uma ponte entre o céu e a terra Passos firmes até o amanhecer E segue o sol do teu olhar Quando você vem Existem outras razões Que nos fazem querer arriscar Então tentamos decifrar Quando você vem Eu sinto o gosto do teu paladar Planos viram promessas Me traz alívio, mas não quero descansar Eu acreditei em nós dois Eu pensei e sonhei demais Eu acreditei outra vez Tudo que eu sei é insensatez Eu espero poder me acostumar Com o calor que tem os teus lençóis Eu navego sem vela, sem barco, sem vento Eu não tenho ancora pra estacionar Eu só tenho a velocidade a me controlar Uma ponte entre o céu e a terra Passos firmes até o amanhecer E segue o sol do teu olhar Eu pensei e sonhei demais Tudo que eu sei é insensatez E segue o sol do teu olhar 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 A CIDADE NO BRASIL